E aí Clanch, Eldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Celeste, um joguinho de plataforma que foi requisitado por inscritos, também por um colega meu E também, a gente estava interessado em jogar esse jogo, só que eu não sabia o nome Vamos lá Eu vou limpar aqui, criar um novo jogo Aqui tem uma pegada meio retrô Os comandos são simples, né, é pulo, Z para escalar E eu acho que é isso, é isso Ela tem um dash também A gente chega aí na casinha de uma véia, resumindo a conversa delas aí, ela foi avisar que a ponte para essa área estar quebrada, né E que ela quase morreu no trajeto para ir para o pé do morro, né E aí a velha falou, uai, você não deu conta da ponte, você não dá conta da montanha Ó E é isso E é isso, é o dash, pulo e só É um jogo de escalada, né, como vocês podem, já sabem, eu gosto de jogos de escalada A gente já jogou aí o Getting Over It, Golfing Over It Esse tem uma pegada totalmente diferente, mas é difícil, também é difícil Vamos lá Tranquilo Tem uns moranguinhos aí que tornam um pouco mais desafiadora a missão dela É, também ela tem uma questão que quando você dá o dash, gruda na parede assim, ó Se for no gelo, ela começa a escorregar depois de um tempo Então, ela escorrega até você encontrar uma área estável, né Tem essa área que diz que você não pode subir usando o pulo Senão o morango vai embora Vamos dar uma olhada pra cá Tem o moranguinho Não sei porquê, mas eu acho que tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa pra cima Tá, não consegui Então, tem algumas áreas escondidas, né Você libera elas com alguma dificuldade Você libera elas com alguma dificuldade Alguma dificuldade você libera elas A gente liberou uma aí agora mesmo Tivemos aqui já numa área também diferenciada Tem esse diamante, né Que faz você dar o pulo duplo Vamos explorando pra cá Vamos explorando pra cá Tem uma aventureira O que a gente fala com ela A gente pode vir pra cá Opa Pegamos um moranguinho Vamos lá com o rapazinho aqui A gente trocou uma ideia com um cara aí Mas é... Papinho furado, né Papinho furado Aqui tem uma... Custa nada explorar um pouquinho as áreas, né Opa, parece que a gente achou mais um morango escondido Acho que ia ter alguma coisa aqui Não tem nada Eles vão continuar A música desse jogo é bastante interessante Olha só, achamos mais um passar secreto Beleza, passamos aqui mais uma área Deve ser o único caminho de volta, né Bicho Bicho Bonitinho Não tem a menor ideia se tem que fazer mais alguma coisa aqui Talvez tenha algo que fazer aqui, mas eu não consegui entender Mas pegamos um morango, isso que importa O que está escrito ali? Não é apenas uma watch, é um símbolo O que está escrito ali? Não é apenas uma watch, é um símbolo A gente desconvocou A gente desconvocou Olhada ao redor, né Tranquilo Aqui Acho que estão dois caminhos Ah não, vamos só E aí, pegamos um moranguinho Parece complicado Você consegue se arremessar longe Se você pular no momento certo Nesses elevadores A gente foi alto Esse foi um pouquinho mais desafiador Pegar esse moranguinho Um caminho mais nítido é por ali Vamos ver o que tem pra cá Eita Não é um moranguinho Opa Pegamos Não tão traumático Eu não imaginei que seria Tentar dar aquele pulão Deu certo Tem que treinar bem esse movimento Porque vai ser muito importante Mais pra frente Vamos tentar Conseguimos 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 mais um moranguinho Conseguimos 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 Temos 17 moranguinhos Vamos voltar Vamos voltar pra escalada Opa A gente se comprou um pouco Peraí Tranquilo Tranquilo Ok Eu não vi Nenhuma brecha Que indique Malha secreta Igual a gente tem encontrado Aí já Ele não conseguiu Não conseguiu Abrir Não tem problema Às vezes Não abre Tá certo Ah Achamos mais uma área secreta Nossa Agora é isso Vamos lá Conseguimos Não acho ruim não Beleza Beleza Até que a gente Tá indo razoavelmente bem Né Isso Não tem nada Passa pra lá Eu acho que a gente Não completou Mas chegamos no fim Da primeira parte Estou exausta Vamos a fogueirinha Corvinho que ajudou A gente no começo Pode ter sido um erro Beleza Olha lá Que bonitinho A gente deve ter morrido Umas mil vezes Nossa Faltou dois A gente não morreu Tantas vezes Quanto a primeira Mas Por conta do Tem uma parte Do morango Num lugar Que tinha um pulo Muito específico A gente apanhou demais Morrendo Essas 60 vezes Pode colocar 50 Na conta desse morango Mas tá aí Eu gostei bastante Da recomendação Posso continuar Se vocês pedirem Eles nos comentários Ou não Às vezes Vocês não precisam pedir Eu vou Encaixar aí A gameplay Desse jogo Completa Tem umas boas áreas E a dificuldade Vai escalando Cada vez mais A gente vai ficando Por aqui Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos Ver se tem algo Que interessa Se tiver Ative o sininho E fica assim Obrigado por ter assistido E ó Viva a amizade